boa tarde meus amores tudo bem vocês aí eu vou bem graças a deus meu nome é adriana sou do canal fernandes rezende pessoal eu vim dar uma explicação pra vocês hoje porque vocês acham deve pensar assim porque a adriana está falando a adriana e o canal dela fernandes rezende então pessoal eu vim explicar hoje porque fernandes rezende é o canal da minha filha e adriana é o meu nome mesmo é porque o canal da minha filha ela não queria gravar vídeo eu fiz o meu canal adriana rosa só que o celular não suporta jogando pro tubo o que eu faço eu gravo os meus vídeos e joga o celular da minha filha no whatsapp do celular da minha filha da minha filha ela joga por tudo porque eu gravo pelo celular e aí por isso que eu tô falando agora estou aprendendo poucas mais coisas né que a minha amiga maria de socorro me ensinou do jeito de falar porque assim quando você vai gravar um vídeo você tem que falar passo a passo gente porque senão quem está do outro lado não sabe que está fazendo aí eu vou pegar um tomate um tomate grande ou pequeno ai peguei uma cebola a pegar a pessoa pegou uma cebola só a metade ou a cebola toda tem que falar passo a passo gente eu falo assim tem que falar passo a passo quantas gramas quantos tomates você vai colocar quanta cebola quantos alho porque a pessoa que está do outro lado não sabe quantos tomates quando cebola você colocou na receita eu não falava isso aí meu socorro a minha amiga socorro me chamou minha atenção ela tá certíssima gente a gente tem que falar passo a passo por exemplo eu peguei umas batatas vou colocar umas batatas você tem que colocar quantas gramas de batatas você colocou quantas batatas você colocou porque não dá nada porque quem tiver do outro lado como que eu vou fazer essa receita não sei quantas batatas foi quantas gramas de cada com os minutos e colocou no forno você só jogar a receita e não explicar eu achei muito bom que a minha amiga socorro falou eu agradeço muito ela às vezes ela pensa que eu não gostei gostei sim adorei amei o jeito dela falar pra mim me incentivando a melhorar mais e mais gente porque eu não falava meu nome e não falava meu canal no começo você tem que agradecer é pedir com o pé pessoal compartilhar né inscrito que aí você tem que diga pessoal né que não já tem nada vai fazer uma receita você tá fazendo a sua receita você tá jogando para o público eles vão assistir eles têm que saber passo a passo a sua receita adianta ser só fazer e jogar você tem que explicar melhorzinho o que está fazendo que está colocando você você gosta de colocar o que você não gosta de colocar agora toda eu tô explicando o que eu gosto de colocar eu não gosto de colocar a gente então eu devia essa explicação para vocês porque às vezes você pensa assim que eu mudei meu jeito de falar sim mudei meu jeito de falar assim porque você tem que falar seu nome você tem que falar o seu canal não adianta ser só chegando terminando mandando beijo mandar se inscrever no canal a gente tem que ter uma explicação boa né pessoal né então pessoal que vocês se vocês gostaram dá bastante like para me ajudar se inscreva no meu canal quem se inscreveu se inscreve no meu canal para ajudar dá bastante like gente quanto mais é melhor ainda para mim tá tchau beijo fica com deus tchau